aqui é o defumado esse agora veio uma uma linguiça caseira aqui estamos com um bolo aqui temos outro aqui já bem adiantado já tem os outros que já tá pronto lá aqui nós estamos com o leite aqui para fazer aquele mingau o feijãozinho ali para fazer aquela reforçada no bucho e aí o resultado funcionando filé esse aqui tá top